Marcelo Carvalho da Euro17 tá aqui e o povo perguntou pra gente, não perguntou, Tatá? Sobre o desenrola. Exatamente, o desenrola que é um negócio sensacional que é pra desenrolar a vida desse povo, Marcelo. A nossa vida. Olha, é um programa muito bacana aí que os bancos adotaram, né? O desenrola até 100 reais, até no dia 17 do 7, todo mundo que tinha dívidas até 100 reais limpou o nome de todo mundo. Os bancos deram esse recurso pra eles. Então, acho que foi uma iniciativa boa pra ajudar as pessoas poderem consumir mais, né? Comprar, ter mais crédito. Então, isso é legal. Agora vai ter a outra fase que é dívidas até 5 mil reais, que é prazo até 60 meses com taxa até 1,99. Quer dizer, é pra pessoa tirar o nome do Serasa mesmo. E essa taxa é uma taxa boa? É muito boa. É taxa de consignado, por exemplo. Consignado é um pouquinho maior, 2,14, alguma coisa assim. É menos que uma taxa de consignado e juros bem baixinhos. E até 60 meses. Então, é pra limpar o nome mesmo. Então, tá todo mundo preocupado em voltar à economia, as coisas girarem, os clientes consumirem mais. Então, é muito bom. Então, vai até um banco, a sua instituição financeira, conversa com o seu gerente lá, que tá à disposição, né? Então, só não limpa o nome quem não quer. Olha, então, só... Por exemplo, vai, eu tenho uma dívida de até 5 mil reais. Eu posso ir num banco... Num banco que você tá vivendo. Eu chego lá e falo, ó, banco X, eu quero entrar no desenrola. E daí, eles já desenrolam pra mim tudo. É isso mesmo. Então, a pessoa tem que ganhar até 2 salários mínimos, tá certo? E tem, assim, uma grande massa nessa faixa, né? E isso daí ajuda o quê? A crescer o credit score. Crescer no credit score, ele tem mais limites com taxas menores. Então, ele vai comprar um veículo, a taxa dele cai porque o credit score dele aumenta. Então, quanto maior o seu credit score, menor é a taxa de juros que o cliente tá pagando. E sem falar que a vida começa a desenrolar, de fato, né? E dorme, tá, tá? E dorme. E a vida começa a acontecer. Você sabe o que o nosso ouvinte mandou aqui? Marcelo, eu tentei fazer um empréstimo e não consegui. Sou autônoma, diarista, tô com o nome, né, inadimplente e não consigo fazer. Como é que eu faço pra limpar o meu nome? Entra nesse desenrola. Entra no desenrola. Eu não sei o quanto ela deve, mas se for até 5 mil reais, ela pode entrar nesse programa e, com certeza, depois ela vai conseguir um empréstimo. Já é um começo, né? Já é um começo. Então, bora, gente. É bom aí. Desenrola, Brasil. Olha. Vai lá, gente. Faz o seu desenrola e vamos dormir em paz. Opa! Opa!